Boa tarde, pessoal. Voltamos ao vivo aqui mais um dia no nosso programa A Melhor Família do Mundo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao vivo. Hoje, dia 11 de dezembro, às 12h50 em ponto. Entramos ao vivo aqui no nosso programa A Melhor Família do Mundo. Então, espero que todo mundo esteja aí presente conosco. Se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem, deixa um oi aqui do lado para que eu possa saber que está indo tudo bem com a nossa transmissão. O pessoal já vai começando a entrar aqui ao vivo com a gente. Oba! Ana Cristina Mida Cristaldo entrou ao vivo aqui com a gente. O pessoal vai começando a comparecer aqui no nosso programa diário. Bacana. Michelle Mendes também dizendo que já chegou. Tudo bem, Michelle? Não deixem de ir comentando aqui, deixando suas dúvidas, suas sugestões, etc. Então, tá bom? Para que a gente possa saber que está tudo bem com você. Camila Roster entrou também. Denise Rocha, Du Martins, Vandina Campos entrando aqui também. Muito bom, Gilmara, com a gente. Ótimo, pessoal. Hoje a gente vai falar como acelerar a conquista dos seus objetivos. São coisas simples que a gente vai falar aqui. Algumas delas a gente já conhece, talvez a gente até já faça, mas o conjunto da obra é que vai dando para a gente a dimensão de conquista, para que a gente possa ir acelerando as nossas conquistas de tudo aquilo que a gente pretende conquistar na nossa vida, etc. Seja um relacionamento melhor, seja uma saúde melhor, enfim, seja uma espiritualidade melhor. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Tá bom? Ótimo, pessoal. O pessoal vai entrando aí agora. Todo mundo falando que está ouvindo bem, está vendo bem. Bacana. Agradecer. Felipe Garcês entrou também. Ótimo. Estou tentando ver aqui a dúvida da Gilmara, mas está escapando aqui do meu... Está escapando aqui dos comentários. Beleza, pessoal? Muito bom, muito bom, muito bom. Estou só entrando aí, comentando. Ótimo. Josiane falando que é um excelente tema. Então, vamos ver se a gente consegue colocar em prática algumas coisas aí. Tá bom? Denise Rocha perguntando como é que vai a minha academia. Falando que ela consegue e segue a cada dia reclamando menos. E a família vai ficando feliz aí com as mudanças. Muito bom, Denise. Perfeito. Então, Denise, final de semana eu não consegui ir à academia, apesar de ter me comprometido. Hoje eu não fui. Boa noite. E a gente vai continuando seguindo o nosso compromisso aí diário. Muito bom, muito bom. Beleza, pessoal? Todo mundo já entrando ao vivo aí com a gente. Então, eu queria já começar a... Pessoal entrando aí. Letícia Rigo, Dario Leitão entrando também. Meiara, Maria Eduarda. Muito bom, pessoal. Não deixem de deixar, como eu falei, as dúvidas de vocês, os comentários para a gente ir discutindo aí ao final. Beleza? Pessoal, então, Suzana falando que chegou. Tudo bem, Suzana? Ótimo. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui uma... Vamos imaginar que vocês estão em uma sessão aqui comigo, tá? E a gente vai tentar otimizar aí a conquista dos objetivos. A gente vai tentar acelerar a conquista daquelas coisas que a gente tanto quer na vida, tá? Então, mais cedo eu estava falando aqui com uma pessoa, né? Mas isso é praticamente a rotina de todos os dias, tá? E é uma pessoa que ficou desempregada. E... Desempregado já tem um tempinho, né? Não tem muito tempo, mas tem um tempinho. E está querendo voltar a conquistar um emprego. Está preocupado com isso. Apesar de eu achar especificamente que esse momento em concreto para ele é bom ele ter esse período sabático aí para que ele possa colocar em ordem outros domínios, outras dimensões da vida dele. E como ele tem uma reserva, enfim, não está com nenhuma necessidade, assim, muito grande, muito grave, eu acho que ele poderia aproveitar bem esse tempo aí de desemprego dele, né? Para que ele possa botar em ordem outros domínios da vida dele. Mas vamos lá. A ideia aqui é a seguinte. Ele estava se queixando, né? Que já não está há um tempo fora do mercado, ele tem uns meses, tem seis meses, e não consegue voltar, etc, etc. E aí, o que ele quer então? Vamos lá. Qual que é o objetivo dele? Conquistar um emprego novo, né? Então, está no grande campo, no grande domínio do trabalho, tá? Olha aqui. Aqui tem uma distinção importante. Veja, ele não tem um problema financeiro, tá? Ele tem lá um colchão, ele tem umas reservas, daria para algum tempo para que ele possa viver bem, etc, etc. Então, ele não tem um problema financeiro, ele tem um problema do trabalho. Então, aqui está no grande campo do trabalho, tá? Ele tem uma questão, então, o objetivo dele é conquistar um trabalho. Para que a gente possa conquistar, de fato, as coisas, né? Para que... Em geral, a gente conquista as coisas, não é verdade assim. Às vezes, a gente trabalha, trabalha, trabalha de um modo meio cego, a gente põe algumas metas de um modo meio cego, e algumas vezes as coisas acabam aparecendo na nossa vida, né? Um amigo que chama a gente a fazer alguma coisa, né? Alguém que soube que a gente estava... Que a gente tem aquela habilidade e convida a gente para um empreendimento novo. Isso pode acontecer com a gente, né? Na família, às vezes, é assim também. Às vezes, a gente não tem claro ali. Está uma bagunça na nossa casa, né? Às vezes, tem... As crianças não estão muito bem educadas, ou então, o relacionamento também não está indo muito bem. Isso pode acontecer. E aí, a gente observa toda essa situação como se ela fosse... Como ela sendo uma grande massa, como essa situação sendo uma grande massa, uma grande nuvem, né? De confusão, sem que a gente consiga pegar ali os elementos e consiga dar nome para eles. Então, aqui o importante é a gente conseguir categorizar as coisas nos seus campos, nos seus domínios, tá? Bem específicos. Então, vamos lá. Esse meu paciente, ele estava com um incômodo e o campo dele era o trabalho. Vamos lá. Então, eu perguntei para ele... Eu pergunto para ele o seguinte, a gente está trabalhando isso aqui. Quais são suas metas para que você conquiste esse objetivo? A gente tem que separar as metas em algumas etapas, tá? Então, metas diárias, metas semanais, metas mensais e metas anuais, tá? Por exemplo, para essa coisa da conquista do trabalho, a meta anual, por exemplo, não se aplica muito. O que ele vai fazer anualmente para isso? Não tem uma grande aplicação. Mas, diariamente, né? Ele tem coisas que ele pode fazer para que ele conquiste esse objetivo. Assim como semanalmente, assim como mensalmente, etc. Tá? Acontece o seguinte, quando a gente pergunta isso para uma pessoa, em geral, ela não sabe dar essa resposta. O que você faz todos os dias para o seu relacionamento ficar melhor? Imagina só, você está com uma questão aí no relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, ou com os seus filhos. O que você faz todos os dias? O que você faz toda semana? O que você faz todo mês? O que você faz todo ano? Para que você possa alcançar o tal objetivo, por exemplo, de melhorar o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. E dentro do relacionamento com o marido, com a esposa, a gente ainda tem que pegar e categorizar melhor ali a coisa, né? A gente está falando do que exatamente? A gente está falando da questão da conversa, né? Parece que ele não me escuta, parece que ela nunca me escuta. Não, não, eu estou falando de conversa, eu estou falando da questão sexual mesmo. A coisa está fria, não está bem, acontece só de vez em quando, então menos do que a gente gostaria. Bem, a gente está falando aqui de um domínio da atração física, ou, às vezes não é da atração física, às vezes é da coisa sexual, às vezes você até tem atração um pelo outro, mas na hora ali que está junto, a coisa não tem um start, não tem ignição, a coisa não começa, né? E aí fica aquela coisa meio fria, meio morda, e quando vai ver, passaram-se dias, às vezes até meses, sem que vocês tenham tido uma relação, né? Tenham tido uma relação sexual. Então, mesmo dentro da relação, a gente tem que categorizar e saber do que a gente está falando, tá? Não vale, aqui é importante para a gente alcançar nossos objetivos, a gente tem um objetivo esfumaçado, a gente não tem a coisa concreta na nossa frente. Então, é importante para a gente alcançar objetivos, para que a gente possa acelerar a conquista dos nossos objetivos, e a gente consiga dar um nome concreto para ele, tá bom? Então, vamos imaginar que é nessa coisa do relacionamento de marido e mulher. E aí que não é só no relacionamento. Relacionamento é uma coisa muito ampla, mas é na conversa, tá? Na coisa da escuta, da fala, de se sentir compreendido, de ser compreendido, de ter uma interação. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Para que a gente possa alcançar esse objetivo. Apenas ter esse objetivo na cabeça, né? Está na nossa cabeça, não resolve. Em geral, ter um objetivo na cabeça, é certo que ele não vai acontecer no mundo real. A gente tem que ter na cabeça e botar metas e fazer planos. E conseguir concretizar, tá bom? Então, a gente faz o plano com metas e em vista de concretizá-lo. E para que isso aconteça, a gente tem que, em geral, ajuda. Fazer isso que eu vou falar agora. A gente botar as metas diárias, as metas semanais, as metas mensais e as metas anuais, tá bom? Então, o que a gente, por exemplo, nesse caso aqui, da gente poder falar melhor, né? A gente poder ter uma conversa com nossa esposa, com nosso marido, se sentir compreendido, se sentir escutado ali, né? Que eu conseguir colocar o coração na mesa, etc. O que ajuda, então? Por exemplo, um exemplo de meta diária, né? Todo dia eu vou fazer, por exemplo, mandar mensagens de WhatsApp para ele ou para ela. Isso vai mantendo a relação, isso vai aquecendo a coisa, isso vai criando um hábito de diálogo, né? Então, se todo dia, eu me comprometo a todo dia escrever para o meu marido, escrever para a minha esposa, pelo WhatsApp, que seja, não precisa ligar, não precisa sequer chegar em casa e ter um momento, assim, de conversa, na mesa de jantar. Às vezes, simplesmente não consegue acontecer, isso não pode acontecer. É triste, mas a gente sabe que a realidade é uma parte das famílias, né? Os horários, eles não são casados, as pessoas ficam cansadas em casa, né? E aí, imagina só, você está ali o dia inteiro sem falar com o teu marido, sem falar com a tua esposa, sem ter um contato, sem ter uma conexão qualquer que seja, e aí chegou em casa, na hora do jantar, vocês vão começar a falar, vão começar a conversar. Olha, uma parte das vezes, vocês nem sentam juntos para conversar, na verdade, para jantar. Depois, tem coisas a ser resolvidas, da casa, da família, quem vai levar a criança no pediatra, tem que comprar essa coisa, tem que comprar aquela coisa, etc, etc. Então, acaba que a conversa pode girar em torno dessas situações muito materiais que desgastam a relação. Porque, em geral, aqui tem uma coisa que a gente tem que estar atento nesse campo, em geral, a gente tem que tomar cuidado para nossas conversas de família, não ser apenas conversas de cobrança, né? Coisas de, ah, você fez aquilo, você fez aquilo outro, você deixou de fazer, ou você tem que fazer. Isso é importante, tá? Mas, no momento que a gente se apresenta para o nosso marido, que a gente se apresenta para a nossa esposa, a gente tem que tomar cuidado para a gente não aparecer apenas como cobrador, né? Como a pessoa que está ali querendo ver se o outro sujeito fez aquilo ou deixou de fazer, tá? Então, o que a gente pode fazer diariamente para preservar, para prevenir isso? Diariamente, a gente pode manter essa conversa por WhatsApp. Então, podem ser conversas leves, podem ser coisas de cobrança, ou no WhatsApp é mais fácil, né? Tem que fazer tal coisa, ou tem que deixar de fazer tal coisa, né? Mais fácil, está escrito, né? Outra pessoa está registrada, ela vai lembrar, é mais fácil para ela, né? Não tem carga afetiva. Então, ir permeando a conversa de WhatsApp com coisas de carinho, né? Aquelas carinhas lá com o coraçãozinho, não sei o quê, papapá, estrelinha, conversas, né? Coisas que a gente poderia fazer, planos, projetos e as cobranças ali no meio do caminho para estar diluído. E deixar para que quando a gente se encontra, a gente possa falar de coisas melhores, coisas mais leves, mais alegres, confiança, como eu estava dizendo, porque você acaba desgastando o relacionamento. Então, isso aqui está o exemplo de uma meta diária, tá? Para que eu possa conquistar o diálogo, por exemplo. Então, meta diária. Meta semanal. O que a gente pode combinar de fazer toda semana? Bem, toda semana a gente poderia tentar combinar de ter um tempo junto, só a gente, né? Sem a criança, sem nossos amigos, sem ninguém, só nós dois, assim. De repente a gente sai para tomar um negócio, a gente sai para comer um negócio, a gente sai para dar uma volta ali, para passear, tá? E aí vale a pena, aí que está o ponto, né? Como você tem criança, de, por exemplo, sair, uma meta semanal, não estou dizendo que tem que ser, estou dando aqui um exemplo de coisas que eu vejo que funcionam, tá? Meta semanal. Saí só vocês dois. Para que vocês possam voltar a conquistar o diálogo, tá? Pode ser, mas a gente vai precisar ser isso como meta, né? Porque se a gente não tiver isso como meta, a coisa assim, a gente não vai acontecer, porque vai chegar na hora H, puta, quarta-feira é um dia ótimo para nós dois. É, a gente não se planejou, né? Não tem ninguém para ficar com as crianças, a gente não sabe onde a gente vai. Puta, eu me enrolei aqui um pouco, eu deixei para cortar o cabelo aquela reunião na quarta, pronto, já matou a quarta-feira, vocês já vão ficar sem sair, né? E a coisa assim, a gente não vai acontecer. Então, a meta semanal, ela precisa existir por quê? Porque se a gente não está em vistas dela, se a gente não consegue planejar, ela simplesmente não acontece, né? Porque a coisa que é de todo dia, se a gente pula um dia, no dia seguinte a gente recupera, né? Mas a coisa da semana, se a gente pula uma semana, a janela de oportunidade é a Natal da quarta-feira, né? O dia que para mim é bom, para você é bom, o dia que as crianças não têm nada para fazer a noite, o dia ótimo. Se a gente deixa pular essa quarta-feira, só vai acontecer 15 dias, fica 15 dias sem acontecer, aí se pula, pronto, pronto, nunca mais volta a acontecer, isso não vira um hábito, não vira uma rotina. E aí, né? Vocês não têm aquele espaço de encontro mais íntimo, aquele espaço onde a conversa pode acontecer, não é verdade? Então, essa é a importância da meta semanal. E aí, meta mensal, sei lá, pode ser uma coisa parecida com a meta semanal, mas com mais tempo, né? Com mais calma, com mais tranquilidade, envolvendo mais gente, né? Pode ser um encontro com amigos, onde vocês vão ter o diálogo de vocês sendo resgatado, mas já com interação com outras famílias, por exemplo. Mas se a gente também não põe essa meta de receber as pessoas em casa ou de convidar o pessoal para ir na pizzaria, de convidar o pessoal para, sei lá, ir no parque, para ficar junto com as crianças, se a gente não põe isso como meta, a gente não planeja, a gente não convida, a coisa não acontece. E aí, a gente vai se perguntando, puta, eu não consigo mais falar com o meu marido, eu não consigo mais falar com a minha esposa, ele não me escuta mais, ela não me escuta mais. É verdade, isso vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque os objetivos, isso a gente sabe por experiência própria, dificilmente eles aparecem com a espontaneidade de uma tosse ou com a espontaneidade de um espirro. A gente precisa planejar as coisas para que elas ocorram na nossa vida. E a gente é mestre, na maior parte das vezes, em não planejar nada, em querer muito e em se queixar porque essa coisa não aparece. Então, assim, assim como esse meu paciente que eu estava falando, a coisa do trabalho, do emprego. Se a gente não vai colocando metas diárias, metas mensais, metas semanais, simplesmente o trabalho não vai voltar. A coisa não vai aparecer espontaneamente, a gente está em um país em crise, um país com recessão, justamente o setor dele é um setor que está muito recessivo, está muito desaquecido pela economia. Ou a gente vai criar novas estratégias para que ele consiga ter uma inserção profissional diferente do que ele tinha, inclusive é nisso que a gente está trabalhando, ele está conseguindo agora, ele vai pegar um negócio super bacana aí, depois eu faço propaganda se ele permitir. Enfim, porque a gente criou uma nova estratégia, uma coisa assim que a gente tem que ver diariamente, semanalmente, mensalmente, a gente vai conferindo e ele consegue adquirir, consegue conquistar o tal do objetivo. Assim é, por exemplo, também, como eu estava falando aqui no relacionamento de marido e mulher, outro domínio importante, você vê que eu estou pegando os domínios aqui para a gente ir trabalhando todos eles. Então, trabalho, eu falei relacionamento, outro domínio é um domínio espiritual. Às vezes a pessoa sabe que ela precisaria ter uma conexão maior, de novo com Deus, ela precisaria ter uma conexão maior com a divindade, ter uma conexão maior com o sentido, com uma causa, acessar a transcendência, para que os seus atos nesse mundo tenham uma dimensão de transcendência, para que eles não sejam vazios, não sejam pobres. A pessoa sabe disso, a pessoa até lembra do momento na vida que, sei lá, ela ia ao culto, ia à missa, ou então que ela tinha uma prática espiritual e era bom, fazia bem para ela, mas, claro, pelas coisas da vida, ela foi deixando aquilo de lado, ela foi abandonando, porque, óbvio, tem a demanda, filho nasce, depois trabalho, depois aquilo, depois aquilo. E a pessoa vai se ver e fala, caramba, a última vez que eu, sei lá, fiz uma oração de verdade ou com constância, já tem muito tempo, tem, caramba, eu nem lembro quanto tempo tem isso. Então, por exemplo, aqui está um outro domínio importante da vida que ajuda a gente a ter sentido é o domínio espiritual. E para isso também, essa é outra coisa também, o fervor, a devoção, a conexão com Deus, etc., ela dificilmente vem espontaneamente. A gente sabe disso que as coisas, às vezes, são vazias, às vezes a gente até quer voltar a se conectar com Deus, e põe uma música sentimental, uma música lá para que toque o nosso coração, às vezes uma pregação de algum pastor, de algum padre, de algum rabino, para tocar o nosso coração, a gente até é tocado pela coisa, mas aquilo ali não germina, não floresce. Por quê? Porque provavelmente para a conquista deste objetivo, por exemplo, voltar a ter uma vida espiritual ou ter um domínio de transcendência importante na nossa vida, a gente também precisa das tais metas diárias, semanais, mensais e anuais. Então, por exemplo, aqui, prática espiritual diária. Fazer uma oração sempre que acorda e sempre vai dormir. Então, por exemplo, aquele exercício lá que eu passei, da presença total. Então, assim que você acorda, vamos tomar presença, vamos tomar consciência do nosso corpo. Uma coisa que pode vir imediatamente antes disso é essa conexão com Deus, essa conexão com a divindade. Então, se é o primeiro pensamento da nossa cabeça, poderia ser isso. Ajuda muito diariamente a gente acordar pensando assim, existe um sentido que me transcende, existe um criador que me fez, existe aqui um ideal para o qual eu preciso servir hoje. Pensar essas coisas rapidamente assim que a gente desperta e tomar consciência do corpo, tomar consciência da respiração, tomar consciência de cada movimento. Meta diária, por exemplo, para a gente voltar a ter essa vida espiritual, ter essa dimensão espiritual no nosso corpo, na nossa presença, na nossa vida, na nossa biografia. Metas semanais, por exemplo, participar de algum encontro de formação, sei lá, alguma coisa, um grupo de oração, um grupo de formação, um grupo, sei lá, de encontro teológico, encontro espiritual, ou então, fazer ali, se comprometer com algum serviço de caridade no qual você vai estar fazendo a coisa pelo próximo mesmo, semanalmente, pode ser muito útil para a gente, tá? E mensalmente outras coisas, né? Um retiro mensal, um monte de recolhimento mensal, ou então, botar a meta de ler um livro por mês sobre esse tema espiritual que te interessa. Entende? Se a gente não tem, tá? Se a gente não traça os objetivos diários, semanais, mensais e anuais, provavelmente a gente vai passar os dias, as semanas, os meses e os anos de modo vazio, tá? De modo fraco, de modo esfumaçado, de modo sem contorno, e a gente vai olhar para trás, né? A gente vai olhar para a semana e falar caramba, a semana passou, o mês passou, o ano passou, a gente não ouve isso toda hora. Caramba, a gente já está em dezembro, o ano já acabou. Olha, uma pessoa com presença, com consciência, ela dificilmente fala isso. Por quê? Porque ela viveu cada dia do modo mais intensivo, recolhendo as oportunidades articulando as oportunidades na sua própria vida e jogando isso para cima com sentido de transcendência. Essa pessoa, em geral, ela não, uma pessoa que tem a prática diária, semanal, mensal, anual, ela vai marcando o ritmo ali da sua vida. Ela quase como que toma posse das coisas, ela tem a tensão da vida na mão, entende? Ela não, para essa pessoa dificilmente acontece isso que acontece com todos nós, com muita gente, e passou o ano, caramba, já é dezembro. Rapaz, o que eu fiz? Nossa, o ano voou. Olha, eu acho que uma boa meta para a gente em 2018 é que a gente não falhe essa frase no final de 2018, tá? Então, a gente vai ter o programa de final de ano, né? A gente vai falar sobre as famosas metas de fim de ano. Mas isso aqui é uma boa meta para a gente. Em 2018, a gente não falar em dezembro de 2018 essa frase, né? Caramba, o ano voou. A gente podia falar, a gente podia ter uma boa meta para a gente no final de 2018, e a gente podia falar, caramba, aproveitamos esse ano. Esse ano fez sentido, esse ano foi tenso, intenso, né? Não tenso, assim, de preocupado, mas assim, esse ano foi denso, teve coisa esse ano, trabalhamos esse ano, servimos esse ano, mudamos vidas esse ano. Cara, isso aqui, isso é um dos truques de uma vida plena, de uma vida cheia de sentido, tá? E aqui está a coisa, está a grande coisa, Então, ter metas diárias, metas semanais, metas mensais e metas anuais. Ítalo, eu posso ter essas metas na minha cabeça? Olha, eu duvido da tua cabeça assim como eu duvido da minha, tá? Você me desculpa, que é uma coisa, pode ser que você seja, né, um grande, você é o Kasparov do xadrez, que a gente tenha todas as coisas na cabeça articuladas e tal. Olha, em geral, eu duvido disso, eu acho que vai ter a gente ter um caderninho, tá? Seja um caderninho mesmo, assim, tipo um caderninho da antiga, sabe? Um caderninho de coisas escritas, então, sei lá, um caderninho aqui que a gente escreve nossas coisas, ou o nosso bom e velho iPhone, que a gente vai botar lá no Note, no Evernote, etc., aquelas coisas que a gente vai programando diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, tá? E só para finalizar aqui, que a gente já vai estourando a hora, quais são os grandes domínios que vale a pena a gente ter esses objetivos, claros, e ter essa prática diária, semanal, mensal e anual. São cinco grandes domínios, tá? Então, vamos lá, saúde é importante, relacionamento, espiritual, financeiro e trabalho, tá? Anotei aqui para a gente não ter erro aqui, não enrolar no final, tá? Então, saúde, ter metas de saúde são importantes, diárias, semanais, já entendemos, né? Ter metas no nosso relacionamento, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, nossos companheiros de trabalho, pessoas que são nossos subordinados, pessoas que são nossos chefes, o ideal é a gente ter uma folha, tá? One page, assim, uma folha, que a gente consiga articular esses cinco domínios, tá? Então, saúde, relacionamento, espiritual, financeiro e trabalho, com as suas metas diárias, mensais, diárias, semanais, mensais e anuais, tá? A gente faz esse grande arranjo, e aí com esse arranjo, a gente vai ajustando ao longo do tempo, pra cara, essa meta aqui, diária, espiritual, não tá legal, essa meta diária aqui, financeira, não tá boa, você vê que eu separo financeira de trabalho, porque como eu dei o exemplo do meu paciente, ele tá bem financeiramente, mas ele tá sem trabalho, né? Então, as coisas não são, não tem uma continuidade evidente, tá? Tem uma ruptura ali. Às vezes a gente tem um trabalho legal, mas a gente tem uma, a gente tem uma outra meta financeira, então a gente tem que buscar outras oportunidades, outras estratégias, pra alcançar o total do patamar financeiro que a gente deseja, mantendo o nosso trabalho, às vezes, é que vai dar habilidade de a gente poder conduzir as coisas, tá? Então, vamos começar essa semana, já segunda-feira, pessoal, escrevendo essas coisas, tá? não deixa essas oportunidades passar, assim, a gente sabe, assim, que a diferença entre uma vida medíocre e uma vida plena tá a um passo de distância, assim, basta a gente fazer um movimento, muitas vezes, pra gente sair de uma coisa medíocre, uma coisa triste, uma coisa pobre, pra uma coisa rica, pra uma coisa alegre, pra uma coisa feliz, pra uma coisa com sentido, às vezes a gente tá a um passo de distância, né? Às vezes a gente tá a uma pesquisa do Google de distância, né? A gente vê, a gente, assim, técnicas espirituais, técnicas de relacionamento, a gente, basta a gente dar um Google search, assim, dar uma busca no Google, estar um passo de distância e a gente, cara, abrir, assim, uma porta, uma janela pra gente. Pode ser que isso que a gente esteja falando aqui seja esse passo, assim, e fala, olha, essa coisa é muito óbvia que o que você tá falando, assim, coisa diária, semanal, mensal, anual, então, mas é isso mesmo, as coisas que a gente vai falar aqui são óbvias, só que a gente não faz, né? Lembrando também quem faz isso, quem tem um plano diário, semanal, mensal, anual, pra cada um desses grandes domínios. Cara, pouca gente vai ter, né? Pessoal que não faz sessão comigo, provavelmente nem, pouquíssimo a gente vai ter isso, mas a gente ouviu uma coisa, cara, faz sentido, é fácil, dá pra fazer, é só eu largar, dá um show pra preguiça, né? Um pouquinho e botar na ponta do lápis, tá? Olha, provavelmente, provavelmente a vida muda mesmo, por quê? Porque a gente tem ali uma métrica, a gente organiza a coisa na nossa cabeça, a gente tem uma paz, um conforto, por quê? Porque a gente vai vendo o passo a passo, tá bom? Muito bom, muito bom, pessoal. Então, Luciana Teles faz uma pergunta aqui interessante, a vida é cobrança, o que vamos fazer neste mundo de correria? Luciana Teles, assim, todos nós aqui provavelmente temos uma vida exigente, temos filhos, temos netos, temos nosso trabalho, temos nossas demandas, temos nossas dívidas, a gente tem um monte de coisa. E a maior parte, existe uma grande parte dessa cobrança, né? Que é uma cobrança mental, é uma cobrança da ansiedade, estou falando que é uma grande parte, eu sei que tem a cobrança do Itaú, tem a cobrança do Brasil, essa é uma outra tipo de cobrança. Mas uma grande parte das cobranças da nossa vida são cobranças mentais, né? A nossa cabeça cria um problema, uma demanda, e a gente, em geral, mergulha lá dentro, a gente fica atrapalhado lá dentro, a gente fica preso lá dentro, por quê? Porque a gente não tem essa clareza, muitas vezes clareza na vida é tudo, né? E uma coisa que ajuda a gente a ter clareza, é seccionar, compartilhar a nossa vida, relacionamentos, trabalho espiritual, financeiro, etc, etc. Quais são os objetivos? O que eu preciso fazer ali, semanalmente, diariamente, etc, etc, tá? A gente vai vendo que, curiosamente, a cobrança diminui. Não sei se faz sentido, porque parece que eu tô me cobrando mais. Você não tá se cobrando mais, você tá se organizando, diante de uma cobrança que já existe, né? Organização, clareza, em geral, é tudo, né? Porque a gente fica pronto, né? Resinance is all, assim, a prontidão também é tudo. Por quê? Porque a gente, né, fica mais disposto pra conseguir conquistar os nossos objetivos, que, de fato, são importantes pra gente. Tá bom? A Luciana Tete falou que seria ótimo se as vovóis ajudassem também. É verdade, eu sei que tem vovóis assistindo a gente aqui, porque elas já se apresentaram em programas passados, né? É verdade, é verdade, pessoal. Então, eu ia dando um oi aí do Canadá, tá? A Cássia, lá do Japão, falou que já tinha colocado nas metas de 2018 convidar amigas para um jantar uma vez por semana. Excelente, Cássia. Essa aqui é uma meta de manutenção semanal de relacionamento. Fantástico. Essa é uma bela de uma meta, né? A gente vai, a nossa vida vai tendo sentido, a gente vai se doando, a gente vai servindo, a gente vai vendo os outros, a gente vai interagindo, a gente vai convivendo. Algo que é próprio da dignidade humana, é próprio da dimensão humana. Eu acho uma meta excelente aí. Tá bom? Beleza? Muito bom, pessoal. A gente já vai avançando aqui no horário, né? Então, não quero prender mais vocês aí, porque vocês têm que almoçar também. Então, nos vemos amanhã, dia 12. A gente volta com novidade, a gente volta completando esse assunto. Então, não deixem de escrever aí as coisas de vocês nos comentários. Eu leio tudo depois mesmo, eu separo uma hora do meu dia para ler todos os comentários aqui no Facebook e no YouTube, que ficam depois na gravação. Tá bom? Que o pessoal vai assistindo a live gravada. Eu assisto tudo, eu leio tudo, tá bom? Então, não deixem os comentários, porque a ideia é a gente trabalhar um pouco esse assunto aqui ao longo da semana de um modo mais intensivo. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Um abraço. Fique com Deus. Até amanhã.